olá meus amigos tudo bem um dos inscritos aqui no canal martins alberto inclusive quero mandar um abraço para ele me mandou algumas mensagens dizendo que está tendo dificuldade aí em conseguir roncs e realmente é complexo eu não culpo por isso nesse caso a ronin a axe infinity a sky mavis deixa a desejar uma certa complexidade aí primeira coisa eu vou entrar aqui no eu vou deixar o link tá desse desse suporte aqui da sky mavis da ronin tá ó carteira ronin transações gratuitas únicas com axe ativada necessária cada conta receberá 20 transações gratuitas ao ativar a conta com a conta do mercado vinculada na carteira ronin uma conta é ativada assim que o endereço de e-mail for confirmado com sucesso para fazer isso inicialmente basta fazer o login com a carteira ronin no mercado na primeira coisa que ele solicitará é que você configura o seu e-mail e senha da sua conta tá então vamos lá eu vou deixar esse link tá vocês vão abrir esse link esse link aqui eu traduzi ele para português eu vou clicar aqui para ver se é isso mesmo se vai levar a gente lá e esses probleminhas às vezes esses bugs zinhos eles são normais tá e é bom que isso aconteça comigo aqui que se acontecer com vocês não não vai estressar porque é quando a gente está com problema assim e tenta fazer e não dá certo chega a dar desespero mas tudo se resolve conseguimos tá olha vamos vamos entrar aqui para ver tá se é isso mesmo que ele que ele colocou tá tá pedindo para desbloquear a carteira ronin o que acontece ela desloga depois de um tempo ela estava alugada aí depois de um tempo ela desloga beleza não tá mostrando os rons mas a carteira tá aberta tá vou abrir aqui de novo talvez apareçam os rons e aí ó tá são são alguns bugs zinhos às vezes até a máquina a minha máquina é uma bela de uma porcaria o que é bom para vocês porque a gente trabalhando com uma máquina bem básica é aquele que tiver também uma máquina bem básica ele vai ter os mesmos problemas e aí a gente corre junto atrás de uma solução a idéia é essa a solução portuguesa a conta número um confirme clique em confirmar confirmou a conta deixa eu verificar aqui configurações da conta vou clicar aqui ó aqui no caso e-mail já está confirmado é claro minha conta já tá mas você entrando aqui com certeza lá no começo aqui ó no começo vai pedir para você é aqui vai pedir para você inserir o e-mail confirmar o seu e-mail tá é isso que vai acontecer acontecendo isso vou clicar aqui ó katana eu quero trocar a por um tá então eu clico aqui ó aqui em cima na carteira tá mostrando ó eu tenho um décimo de aqui ó vou selecionar aqui ó vou selecionar o tô aqui aqui ó clico aqui em máximo tá eu posso muito bem fazer isso aqui ó colocar menos adiciono um zero aqui tá então é só é 0.0,39 por quê porque a taxa de de gás é cobrada é sempre muito pequena tá entrou com o dinheiro para você ir já está dando o dinheiro para você ir já está aqui no fundo aqui é o que tá indo pra confirmar deixa eu ver aqui para esse lado que se Você vem e confirma aqui Fechar Aí, ó Foi feito Aqui já foi deduzido da carteira, tá? E no caso dos ROMs A quantidade de ROM vai aumentar Vou abrir aqui Ó, eu tinha 3. Alguma coisa Agora eu tenho 4.7 Então, o procedimento foi feito com sucesso Ou seja, consegui trocar a Axis por ROM Tá? Eu vou fechar aqui E ver se isso é possível com o SLP Se ele tem essa possibilidade Porque eu tenho o SLP comprado Tenho bastante SLP comprado É... Mas vamos ver aí se... Ó, tem como Tem como Você vai escolher o SLP Você tendo o SLP Você vai fazer essa troca por ROM Tá? Você ativando Aqui Cadastrando seu e-mail aqui Você vai... É... Você vai conseguir Ter aquelas 20 taxas E aí você vai conseguir fazer essa transação Vou deixar esse link Tá? E vou colocar embaixo Link para ativação do seu e-mail Do seu cadastro no Axie Infinity Eu sou aquele tipo de pessoa Que a pessoa que eu mais quero agradar Sou eu mesmo E o que eu gosto muito? Eu gosto de falar sobre investimentos Empreendimentos e ferramentas Que é um hobby que eu tenho Sou robista E nós vamos continuar nessa pegada Vou continuar no mesmo canal Enviando esses... Praticamente três assuntos diferentes Que eu acho muito bacana E aí o pessoal vai vendo aquilo que lhe convém Tá bom? Peço que você considere se inscrever no canal E vamos continuar juntos aí Muito obrigado Um abraço Tchau